E aí, galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal, então galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aí sobre o Ford Focus, aonde fica a caixa defusível, galera, tem muita gente aí que não sabe, ou tipo parou de funcionar um rádio, ou parou de funcionar o acendedor, usem o manual de vocês pra identificar cada fusível de cada componente, tá galera? Vocês podem ver aí que eu tirei aquela, vou dizer, coleira, aquele negócio da cervical aqui, não era pra mim ter tirado, galera, era pra mim ter procurado um médico aí, um auxílio de um posto de saúde pra mim poder tirar, mas infelizmente eu tive que tirar porque eu preciso trabalhar, preciso ter a minha renda, então isso não é o caso, não tô melhor, mas hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui porque um amigo meu me perguntou onde que ficava e eu não me lembrava onde que era, então vou dar uma pausada aqui, vou inverter a câmera e vou mostrar pra vocês aonde fica a caixa difusível aí, galera, já volta aí. Então galera, voltei aí com o vídeo, esse aqui é um Ford Fox, vocês vão vir pelo lado direito, a porta passageira, do lado direito do passageiro, na frente, porta luva, porta objeto, o que vocês acharam aí, porta objeto, porta luva, embaixo galera, aqui ó, bem embaixo aqui onde tá o meu pé, fica a caixa difusível, eu vou tentar mostrar pra vocês porque eu não esqueci de ligar aí a lanterna junto com o vídeo. E isso aí tá a caixa difusível, galera, ó, embaixo do porta luva, no lado direito. Casamente tu queira aí identificar o fusível do acendedor do isqueiro aqui, né, aqui tem a primeira fileira aqui, galera, ó, é a segunda de cima, o primeiro aqui, ó, da segunda fileira. Não sei se eu vou conseguir puxar, tô sozinho, mas tá aí, ó, consegui puxar, esse é o do acendedor, então olha aí, ó, ele tá aí em curto, queimou, né, então é isso aí, galera, a caixa difusível fica embaixo, aqui na soleira do lado direito, embaixo do porta luva, e um fusível de 25, do acendedor aqui, do, do quanto do isqueiro, quanto o auxiliar aqui, ele, eu, sou interligado. Esse aí é o vídeo de hoje, não vou conseguir trazer detalhado aí, cada fusível pra cada componente, porque eu não tenho o manual desse veículo, mas quem quiser se habilitar e quer descobrir onde fica a caixa difusível do Ford Fox, é, do lado direito, embaixo do porta luva, tá, galera, esse é o vídeo de hoje. Saber que eu tenha ajudado aí vocês aí, quem tem aí o Ford Fox, falou, forte abraço, até a próxima, até o próximo vídeo.